Cara, esse colecionador só pode ser ou o mais maluco ou o mais buvo da história. Ele já apareceu no canal uma vez, alguns dias atrás, só que o Superfucker fez a doideira novamente com adesivos caros. Bom, como é que eu posso explicar? Tem alguns nichos de colecionadores de skins. Por exemplo, existe o nicho dos Destruidores de Cato 2014, que são colecionadores que gostam de comprar skins e, tipo assim, deletar um ou outro sticker, raspar um adesivo da arma, às vezes a arma tem três, ele só quer que tenha um, ele raspa duas. Existe o nicho dos Crafters, né? Aqueles que fazem Crafters, colam adesivos. E o colecionador do vídeo de hoje, ele faz parte desse nicho de Crafters, só que digamos que talvez tenha dois tipos de Crafters no CS. Os Crafters que pensam e os que não pensam. E ó, tamo aqui dentro do CS que a gente vai analisar dois Crafters novos que esse colecionador fez essa semana. Vamos ver, vamos ver se esse cara aqui sabe fazer Crafters ou não. Se preparem, porque ó, vem maluquice aí na casa de dezenas de milhares de reais. O mais da hora... Meu Deus do céu. O mais da hora de tudo é que esse colecionador, ele ainda posta no Twitter dele, ele fazendo as coisas. Por exemplo, olha só o último vídeo dele. Ó, vou dar play. Olha a maluquice que esse cara acabou de fazer. Mano, não deu nem pra ver, tá? Mas ó, ele tava raspando um sticker ali. Vocês perceberam? O cara tava raspando um sticker, mano. Deu nem tempo da gente ver, mas ele tava raspando um sticker de dois mil e cento e cinquenta reais. Mano, só mais um pause antes de a gente conseguir continuar. Reparem que o mouse dele tá na tela do monitor e o cara tá com uma luva e ele tá... Eu não sei se ele tá na vara, na casa dele. O cara tá... Mano, sei lá, véi. Eu vou dar o play aqui. Esse cara, ele é maluco, véi. O cara tá raspando um sticker de dois mil com o mouse dele na tela e aí ele aplica outro adesivo. Bom, esse sticker aqui da Picô, galera, não fez muito sentido, tá? Eu vou mostrar já quanto que custa, mas vai fazer sentido só depois de a gente entender a coleção dele. Mas assim, ele faz parte desse grupo de destruidores de crafters e crafters ao mesmo tempo. E não me levem a mal, tem alguns casos que dá certo, que o cara cola ali um sticker em uma skin e fica, sei lá, perfeito. Mas, mano, pra mim, esse craft aqui não fez o menor sentido e o pior. Além dele ter raspado um adesivo de dois mil reais, o sticker que ele colou vale quase vinte mil, tá? Dez oito e quinhentos aqui o preço dele hoje em dia, mano. Então, o cara gastou vinte mil, basicamente, pra basicamente criar isso daqui, véi. Isso daqui, mano. Que, tipo assim, eu não sei, véi. Na hora que ele for vender isso aqui, meu amigo, esse cara gastou tanta grana, ele perdeu tanto. Ele não vai conseguir recuperar o prejuízo que ele acabou de ter, tá ligado? Eu não sei o preço desse skin, mas eu sei que, tipo assim, o que passou na cabeça desse cara, mano? Mas, bom, esse é aquele cara que a gente vê alguns dias atrás aplicando esse mouse em uma Dragon Lore, né? Então, ele já fez isso antes, ele tá tentando muito, provavelmente, chamar atenção, subir o preço desse adesivo, já que ele também tem a Dragon Lore. E, bom, a parada é que, entre essas duas skins e entre esses dois crafts, rolou mais um aqui que ele postou no perfil dele e, olha, eu achei maluquice também. Ele fez isso aqui, mano. Ele aplicou o Mouse Sports nessa Glock Franklin padrão, né? O Mouse na tela do monitor, se não, não é o super fucker gravando do celular. Esse cara é muito, muito comédia, velho. Eu não tô acreditando que ele fez isso aqui, mano. Qual que é o sentido disso aqui, brother? Por que esse colecionador está fazendo isso? Hoje em dia não tem ninguém quase aplicando stickers em skins, porque, tipo assim, depois pra você vender isso daqui, você tem que encontrar alguém que queira pagar. E, óbvio, não vai pagar 100% do preço do adesivo, a pessoa que vai comprar vai tentar negociar e baixar o valor da Glock, né? Porque não segura 100% do preço, não vai segurar os 20 mil. Então, assim, eu realmente queria entender, não existem muitas pessoas como ele ultimamente, isso era algo mais comum alguns anos atrás, né? Quando os stickers eram bem mais baratos, mas esse cara tá fazendo doideira, mano, esse cara tá fazendo doideira. Assim, a Dragon Lore lá dele eu até entendo, tá? Porque esse aqui não é um craft único no mundo, já aconteceu antes, dá pra ele vender depois por uma porcentagem ali, tipo 50% a mais na arma, né? O Overpay, 50% do preço do sticker, entendeu? Então, valeria, tipo, uns 10 mil reais a mais essa Dragon Lore. Mas essa Glock não tem como você vender depois, eu acho, portanto. Não sei, cara, não sei. De qualquer forma, ele perdeu um pouco de dinheiro na Glock. A USP, obviamente que foi uma loucura ali, a parte, nonsense total da cabeça dele. Mas agora o cara tem o meu combo completo aí do ratão holográfico, meu Deus. Tem colecionador pra tudo nesse mundo de CS. Depois da doideira desse cara, eu acho que ninguém mais vai aplicar stickers de 2003, muito provavelmente só no ano que vem. Mas se esse cara atacar de novo, eu conto pra vocês. Até o próximo, galera. Falou!